Olá amigos, este é o Circo Digital. Aqui só tem muita diversão, pura felicidade e muita alegria. Onde as criaturas são o cumpchão. Da vida real para o virtual. Circo Digital, o que aconteceu? Isso não é normal, sobrenatural. Eu, eu, tudo se perdeu. Não enlouqueça não, não, está tudo bem. Ei garota, se acalmei com o que eu vou te contar. O que deverá fazer para ir além. Só não surte, mas esse é seu novo lar. Rua, se quero voltar pra casa. Desculpa, mas isso não é opção. Deve ser um sonho, só manter a calma. Não, não, não. Rua, me diga seu nome, porque não tô conseguindo lembrar. A partir de hoje, o seu nome será bome. O que? O que? De noite e de dia, aqui é só alegria. Tudo vai ficar uma maravilha. E esse daqui é o Farco. Nenhum sei o que tem aqui. Mas relaxa, fora isso tudo fica. Tudo bem, porque do lado de fora vai te entreter. Eu tenho centenas de olhos para observar você. Tem palavra e abusar que não é permitido. Seja boa menina, esses são seus amigos. Vou te contar algumas coisas. Vou te contar. Fiquem em paz. Você deve estar tendo alucinações digitais. Mas e agora? O que eu devo fazer? Mandei a salida de metal. Viver em um mundo sobrenatural. Sem perder a mente. No circo digital. Seja louca ou surtada, eu tô na batalha. Buscando entender um pouco da minha mente. Mas se eu penso ela entende, sempre ficará a esmo. Como eu posso me esconder de mim mesmo? É meio contraditório, simplório. Só quero sumir, pra mim não faço um velório. A sanidade mental vai me avetar. Perdido nos pensamentos, onde chega? A cada passou, no mesmo lugar me sentou. Rumbam a frente, não posso ver. Seu tempo é esse dor, esse lugar que estou. Em um mundo, tô diferente, nada consigo entender. Meus sentimentos me dizem que é perigoso. Mas os amigos me dizem que é diferente. Sabendo o quanto o coração é enganoso. O que eu faço, tô preso eternamente. A sua mente burará, torta, bagunçará. Meleta as ideias, loucura falda. Esse mundo louco me deixou mais louco. Fomito palavras, sem entender nada. Mas ninguém me explica, apenas complica. No loop infinito, a minha mente é de mentira. A cada ataque, viagem na minha contagem. Sempre retrocedendo no tempo. Sempre aperto uma miragem. Como pode ser possível? Preso dentro de um pixel. E atrás da porta, torta, tem uma porca morta. Quando eu passo top, toque, o toque se entorta. Não me importa, já que eu sou boneco, eu dou corda. Porém, sentimentos são verdadeiros, falso que agora. Dizem que eu não consigo, mas não tem opção. Nunca aqui desisto, mesmo em outra dimensão. Passual. Passual. Vou te dar uma dica, siga como se não tivesse dado em nada. Infelizmente, é isso que temos que fazer. Sempre adaptar a uma nova caminhada. Sem medo de nada, apenas viva. Nada é garantido quando você está em vida. O jogo vai virar, você vai se adaptar. E o mundo digital é a sensação divertida. E você só deve... Mandei, parceria de medalha, viver em um mundo sobrenatural. Sem perder, a mentei, no circo digital. Mandei, parceria de medalha, viver em um mundo sobrenatural. Sem perder, a mentei, no circo digital.